Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UmiDigi S3 Pro, um celular que promete muito. O S3 Pro é fabricado pela UmiDigi e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele com o preço atualizado e informações completinhas está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Bem, ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção nenhuma e o PPI 409. Aqui que o celular se destaca, ele traz o novo, novo eu falo, o novíssimo, o Helio P70, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.1 GHz e 4 de 1.95. Sua GPU é a Amari G72 MP3. Seu conjunto de câmeras tem as câmeras da Sony. A traseira é uma Sony IMX586, sim, a mesma câmera do Xiaomi Redmi 7. E a frontal, uma IMX376, também Sony. Vale ressaltar que as câmeras possuem 48 MP na câmera traseira com uma auxiliar de 12 e a frontal possui 20 MP. Vale lembrar que somente a traseira possui o recurso de flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1800 MHz, memória interna, 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos dual chip ou um chip e um cartão micro SD, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz. Ele possui GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou e 4G que funciona no Brasil. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.150 mAh, fabricada pela Omidigi, entre a área de energia vai de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e cerâmica, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preto no momento, e um peso de 216 gramas. Bem, chegamos aqui na parte do valor prós e contras, a começar pela parte que mais me interessa nesse aparelho. Bem, chegamos aqui, o seu valor, R$ 1.300 por enquanto, tem sim perspectiva dele abaixar após o lançamento, mas vale ressaltar que nós estamos numa pré-venda muito recente ainda. Tanto que o primeiro link na descrição, se você está vendo este vídeo no dia 4 de março, é o link da pré-venda ativa. Por enquanto, nós só temos pré-vendas na KooliKool, que é uma loja aqui, parceira do canal. Uma loja super confiável, se você quiser já efetuar sua pré-venda nela, você não vai ter dor de cabeça, mas se você quiser esperar por canais mais famosos, como Banggood, GearBash, DX, enfim, eles vão liberar as pré-vendas também, mas não agora. Enfim, temos aqui o valor de R$ 1.300, uma coisa que veio muito bem a calhar, porque o Mi Digi Z2 Pro, quando ele veio com o Helio P60, ele veio a R$ 1.400, o que era um preço muito salgado na época. Nós estamos falando de uma série, tudo bem, o Helio P60 já é um processador muito bom que todos da MediaTek até o momento, só que não era um Helio P70 para ele ser lançado a R$ 1.400. E assim, quando a gente fala de R$ 1.400, quando ele foi lançado, era mais de R$ 300, então assim, fica muito fora da régua. Mas enfim, o S3 Pro, por esse preço, ainda mais na pré-venda, me parece um preço justo, ainda mais que ele carrega um puta processador, que é o Helio P70. Bem, seus pros, primeiramente a tela. A tela é a receita de bolo que ao meio de dia sempre segue uma tela impecável, uma tela de resolução Full HD, que você não enxerga distorções, não enxerga cores fracas, não enxerga preto cinza, não. É uma tela muito boa de qualidade que eles equipam em seus aparelhos. Bem, seu processador, não precisa nem falar nada, o Helio P60 já é espetacular. O Helio P70 promete mais desempenho e também mais economia de bateria quando você não estiver usando o celular ao máximo. Ele vai ter capacidade para rodar tranquilamente tudo aí que nós temos na Google Play até o momento, para você que prefere jogar no celular. Suas câmeras, bem, não falo nem por mim, falo pela própria Sony, nós temos o conjunto, como eu falei, uma Sony MX586 como traseira, a câmera do momento, você vai ver vários celulares com essa câmera, pode ficar tranquilo. E a frontal, uma Sony MX376. Seu armazenamento, bem, nós temos 128GB, eu acho que a UMIDIGI vai começar a adotar isso como padrão para os celulares de médio e alto porte da companhia. 128GB aí para você usar, vai ter memória até você nem imaginar, cara. 128GB para pessoas que, digamos que são usuários comuns, meu, se eu uso ou uso o aparelho parece que nunca acaba. Eu mesmo não consigo acabar a minha, olha que eu tenho uns 4 ou 5 filmes em 4K no meu celular. Bateria, bem, aqui vem um ponto também que eles acertaram em comparação ao Z2 Pro. Por quê? No Z2 Pro ele veio com um pouco mais de 3.000 mAh, se eu não me engane. Mas aqui não, aqui nós temos 5.150 mAh num celular fino, digamos assim. Porque vale ressaltar, gente, a gente tem que medir o celular pela bateria e pela espessura. Não adianta o celular ter 10.000 mAh e ter 3 cm de espessura. Aqui não, nós temos 0.85. Essa única conta é que ele não tem, pelo menos não especificado, mas acredito mesmo que não tenha proteção na tela. Mas pode ficar tranquilo que a UMIDIGI manda uma capinha. Dessa vez é um modelo diferente de capinha, não é aquela preta que nós estamos acostumados desde o S2. Se eu não me engane, desde o S2 que acompanha os celulares da UMIDIGI é uma capinha azul desta vez. E também mandou uma película já pré-aplicada para você. Vale ressaltar que é uma película de plástico. Mas no final, quem decide é você. Você compraria a UMIDIGI S3 Pro ou você é daqueles que tem um pezinho atrás com a UMIDIGI? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do UMIDIGI S3 Pro, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário.